Bem vindos a mais um vídeo de Sea of Stars e antes de prosseguirmos eu quero só perguntar a vocês se o som do jogo tá bom e da minha voz também eu troquei de microfone o outro microfone eu tinha que colocar muito efeito muita coisa para ele ficar numa qualidade até que melhor já que no ambiente que eu tô não é tão bom o jeito dele e agora eu tô com esse daqui que eu não vou falar com ele mas ele é mais simplesinho só que eu acho que o som dele ficou bem melhor aqui é o caminho que a gente faz para retornar eu vou fazer porque tem aquele inimigo ali eu não quero enfrentá-lo e bom deixa eu abaixar um pouquinho só aqui para mim ótimo posso vir para cá não tem que vir por esse caminho daqui então quero saber de vocês o que vocês acham que tá melhor do que o áudio anterior do do microfone anterior ou não Ah mas é que eu não sei como é que era o som do áudio do microfone anterior Simples ver o vídeo anterior literalmente o vídeo anterior é esse aqui todos os outros vídeos foram gravados com outro microfone só esse aqui que tá sendo gravado com o novo microfone Gorila matriarca você está viva mesmo vocês não deviam ter vindo o mal neste lugar é abominável até mesmo para guerreiros do solstício o que aconteceu com você foi submetido a afronta do afronta final do flashmancer a este mundo antes de partir ele deixou uma semente do mal no interior desta montanha e me aprisionou aqui para que meus filhotes continuassem por perto esse cara vai pagar estou fadada a assistir impotente o quando enquanto eles passam por mim para serem devorados pelo residente do tormento que fica cada vez maior e como é fácil controlar as mentes inocentes deles minhas súplicas são ignoradas que destino horrível como é que não sabíamos disso quem já veio aqui antes certamente não deixaria de relatar a presença de um espírito divino e muito menos um residente tudo se explica pela maldição deste lugar ele foi feito para ser o esconderijo perfeito lembranças formadas dentro da montanha ficam aqui para sempre guerreiros solstício os guerreiros do solstício vieram mas assim que saíram para buscar reforços não conseguiam se lembrar de nada além da sensação de pavor tudo que puderam fazer foi selar a montanha e jamais voltar eu sinto muito não havia muito que pudessem fazer mesmo se estivessem preparados para a purificação estamos nas profundezas do covil ea luz do eclipse jamais alcançaria o residente para torná-lo vulnerável tem que haver um jeito seu dever para com o mundo é o que mais importa por favor selem a montanha novamente e partam eu tenho um plano podem ir e iniciem o eclipse ah eu queria lutar com você será e saiu do grupo certo agora não tem mais volta o seu dever vai para com a montanha vai falar a mesma coisa aguente firme matriarca eu tava e sempre falar a mesma coisa e aí tem alguma coisa conta daqui não óbvio que não que se tivesse estaria brilhando tá mas vamos lá vamos ter que enfrentar esse residente assim a nossa querida será ainda não vou enfrentar boa deixa eu ver se está todo mundo bem aqui eu não lembro como é que o ground estava equipado ele dá mais 20 de de pv para o grupo mortos vivos não é o caso hum tá habilidades custam menos de um pv de um mp é que eu gosto de chamar pm de mp eu acho que eu já cheguei a falar sobre isso mas se eu não cheguei a falar eu tô falando agora de novo cachecol mágico ou melhor ataque mágico cachecol encantado eu vi cachecol e ali em cima mágico vai entender é encantado é mágico também se levar em consideração tá vou colocar esse daqui a folha verde aumenta o pv máximo que pra ele não faz muito não importa tanto tá eu vou fazer o seguinte eu vou voltar lá pra curar esse pouquinho de hp que eles estão agora não tem volta que legal então não vou curar nada não problema depois eu dou um jeito de curar então tem problema isso não então não tem como interagir com nada disso daqui eu já vou direto ali pra cima então vamos batalha contra residente não tem um macaquinho ali olha um filhote aqui olá amiguinho eu quero ver a mamãe ela tá logo ali vem cá a gente te leva até ela eu sinto que ela tá pra lá estão mentindo vem com a gente falamos com ela e ela tá muito preocupada por que mentem eu quero ver a mamãe me deixem em paz espera por que não tenta almoçar a gente seu monstrengo não dá ideia eita o amuleto reagiu posso sentir o eclipse será que seja lá o que estiver planejando não temore cuidado eita eu não tenho ela vou tomar esse golpe que legal tá vamos fazer o seguinte então nutrição não vai ser necessário hum a esfera solar até que poderia mas eu vou usar a habilidade dela escudo lunar não agora não não vou usar agora não vou atacar normal não causa dano tá vamos ver se assim vai causar algum dano acho que só toma não não toma nenhum dano mágico hum hum eu devia ter deixado ele atacar primeiro fiz errado que aí eu ia usar o escudo dela angústia sônica ah eu achei que se eu fosse causar um golpe forte é fraquinho tá vamos lá você vai usar eu não sei se seria uma boa isso eu vou usar o arco crescente pra ver quantos danos que vai causar é eu imaginei que seria usar ela então nem adianta fazer nada disso não adianta precisamos de mais luz com licença ae lamento atraso ae e isso aí será ae vamos acabar com esse monstro ae agora ficou bom Tá, vamos lá. Nutrição é pra um só, panela surpresa funciona. Tá, a primeira coisa que eu quero fazer com ela... Eu vou usar o Lunerang, que vai acertar tudo de uma vez. Não, melhor ainda. Eu vou usar o dele. Será e... Ajudou bastante nessa. Eu desespero só e tenho isso aqui. Eu vou usar isso aqui, que eu acho que é melhor. Se eu tivesse apertado na hora certa... Eu nunca aperto na hora certa... Tá, vamos lá. Sabia que isso daqui ia me atrapalhar. Foi mal, mas eu prefiro ela. O coleta direito é inserir uma boa. Cadê o quê? Chute esse aqui. Não, senão vai atacar. Tá, dá pra usar o combo, mas não. Vamos só atacar. Dá pra usar mais um golpe impetuoso. Agora acertando o timing. É ótimo. Dá pra usar o rolo de item demais não. Tá, não é uma boa. Deixa o som desativar aqui o meu celular. Tem muita gente me mandando mensagem em horas indevidas e eu não gosto disso. Tá, eu vou fazer isso aqui mesmo. Vamos ver se eu consigo acertar. Tomara. Eu não consigo acertar. Eu sou o Jack. Tá, pro escudo nonar precisava de mais um pouquinho. Eu acho que o melhor seria eu acertar as mãos dele e depois acertar ele. Seria uma boa isso. Tá, eu vou fazer isso. Só pra ver o dano que isso vai causar. Eu não consigo apertar na hora. É muito eu. Tá. Eu vou usar o escudo nonar, tô nem aí. O bom é que encheu o combo dela. Recuperou um pouquinho, tá valendo. Barrigada. Perfeito. Finalmente vamos ver. A suprema dela em ação. Atinge todo mundo. Isso é excelente, gostei. Vamos ver como é que funciona. Canhões do Vesperitinho. Gostei. 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 Comoroco. Não sei se eu tenho que apertar em algum momento. Acho que não. Eu admito que eu gostei muito dessa suprema dela. E que eu tô muito feliz que eu finalmente consegui ver ela em ação. Eu tenho que focar na mão. Eu esqueço disso. Tá, eu vou ignorar isso. Eu vou ignorar esses ataques dele. 360, tá bom. Luz curativa seria só nele. Então eu vou só atacar normal. Deixa eu fazer isso aqui. Desorientar ele aqui. Ele quer mais dois ataques. Só roleto de ítulos funcionaria aqui. Deixa eu usar um desse aqui. É quanto? É 11, né? É 11. Não daria não. 8. É, vai dar. Ah, mas você gastou em vão porque eu não precisava. A minha causa muito dano. Eu sei, mas eu não quero tomar dano. Eu nunca gasto os itens. Então por que não fazer isso? Angústia Sônica. Eu esqueci quem era. Eu sou um gênio. Eu gastei porque eu confundi isso daí com a barrigada na rua. Ele dá o grito dele. É o gritinho. Tá, eu posso usar. Isso daqui. Não tenho nenhum que cause 3, então... Acho que esse aqui vai causar um pouquinho menos de dano, mas vamos lá. 1, 2, 3, vai. Boa. Uma das mãos já se foi. É, uma das mãos já caiu. Eu ia focar. Não. Ela tem um combo de 3, então eu não vou gastar. Eu ia gastar, mas eu não vou. Ela tá sem MP. Como já era de se esperar. Ah não, tem que focar na mão. Eu sempre esqueço disso. Focando na mão, a mão toma mais dano. E aí fica melhor pra mim. O que você vai fazer? Mais ou menos, tá focando no... Focando muito no Zale. Tá, ganhei 2 turnos de graça. Excelente. Sabe o que significa? Tem mais um? Não. Ataca, vai. Isso. Agora vai ficar muito mais forte. Podemos usar o combo Faca Lunar. Mais alguém vai atacar? Não. Então, perfeito. Esse é o último turno. Vamos usar o máximo. Rapaz, que dano bom. Gostei. Só ataca normal. Encher o combo ali. Excelente. Será que eu consigo mais um turno? Consigo. E sabe o que significa? Toma, Suprema. Ganhou antes de ver super time. E o bom dessa Suprema dela é que ela gasta só o outro. Ele subiu em cima da cabeça do monstro. Seria legal se eu tivesse uma opção de apertar um botão no meu aumento certo. E aí eu causo mais dano. Causa pouco dano. Mas eu gosto. Mas eu gosto. E também só usa o de fora. Não usa esse aqui. Então, tá de boa. Provavelmente isso aqui vai ser o final. Então eu vou usar. Ele já deve estar com pouca vida. Não, não foi derrotado. Eu achei que seria. É, duzentos e pouco. Então, véi. Eu conto você descobre. Ah, ele recuperou a vida toda. Secnege. Deixa ele atacar ou não? Vou deixar, véi. Ataca. Não tem problema, não. Barrigada. Não foi nada de tão mal. Duas curativas. Se fosse, todo mundo estava melhor. Eu vou usar o de um combo só. Coleta de itens. É, seria melhor esperar então ir para o segundo, vai. Eu posso usar o ataque dele, que me ajude com isso. Tá, se eu usar. Eu acho que vai, vamos ver. É, considerou. Agora eu só não posso errar. Óbvio que só conta com um. Ah, achei que o golpe contava com dois. Eu nunca aperto na hora certa. É muito a minha cara. Tá quase enchendo. Vou deixar encher. Faz o seguinte, você vai atacar ele normal. Usa um arco crescente. Ah, mas vai causar pouco dano. Deixa eu me divertir. Vamos lá. Ah, eu achei que fosse derrotar. Não derrotou. Tá, vamos lá. Arco crescente de novo. Não derrotou as mãos. Eu achei que iria. Tá bom, né? Não, filho. Tu não vai atacar, não. Tá bom até então. Vai com um golpe impetuoso. O bom é que eles também curam. Opa! Olha quem vai usar a suprema. Ainda bem que é de graça mesmo. A única parte ruim disso é que ele não dá pra pular. O que eu tô vendo aqui. É, não dá lá. Não tem problema. Não é como se eu me importasse com essa animação demorada. A única coisa que eu achei ruim é que causa pouco dano. Mas também ele não é um inimigo de ataques físicos. Então faz sentido. E o Vespertini atacando é full ataque físico. Eu poderia restaurar o HP de todo mundo. Isso aí é uma boa. Eu não tô precisando disso, vai. Quanto mais dano eu conseguir causar nele. Enquanto ele tiver assim, tá ótimo. Porque, ó. Isso acontece. Residente do Tormento. Derrote Residente do Tormento. Bela conquista. Conseguimos. Conseguimos. Pensou bem, Serai. Agora é destruir o núcleo. Juntos. Prontos para ir libertar a matriarca? Pode apostar. Você não nos deve nada, matriarca. Ah, mas é o mínimo que eu posso fazer. Instaurar a sentinela só levará um momento. E é pelo prisma dela que vocês encontrarão o que procuram. Mamãe, podemos correr pela ilha só agora? Mas é claro, meu bem. Aliás, temos que correr até a sentinela agora. Mamãe, podemos nadar agora? Primeiro vamos até a sentinela. Depois podemos entrar na água. Entrar na água é nada e nada nela. Seria nadar, mas tudo bem. Quem consegue falar isso mais rápido? Entra na água e nada nela. 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 Boca, gostei. Agora, o Prisma faz sentido. Então, o Prisma da Sentinela é a chave. Vamos ver aqui. Use a RT no mapa geral para revelar a área secreta. Uh, revelou! Será que tem mais área secreta? Seria engraçado se tivesse. Não tem. Nunca tem. Seria engraçado se eu mirasse para cá e realmente viesse aqui e tivesse uma luz forte batendo. Está só isso aqui, mas não conta. Ah, tá bom. Já peguei todos os peixes, né? Eu nunca lembro. Eu nunca lembro disso. Ah, tá bom. Foi até que tranquilo. Eu achei que seria mais difícil essa sentinela. Sentinela não, esse residente. Até que foi bem tranquilo. Eu vou salvar aqui. Aproveitar. Sempre bom. E vamos agora lá para a estátua ali. para que a gente consiga fazer alguma coisa. Será que dá para interagir aqui? Aquele Prisma que estava aqui não tem mais nenhuma interação, porque obviamente não está mais ali. Seria legal se falasse... Aquele caso ali. Ah, então não parecia que servia. Esconderijo musgoso. Esconderijo musgoso. Você está me zoando que eu vou ter que fazer isso. Ah, não. É mais simples. Ah, tá. Eu achei que seria mais chato. Ah, mas aí perdi a graça, na minha opinião. Seria mais legal se fosse um pouquinho mais difícil. Se fosse aquele outro que a gente tem que trocar os lugares. Aí fica um vazio sempre, por exemplo. Aqui fica vazio. Aí tem que arrastar esse aqui para baixo. Aí arrastar outro para depois formar esse desenho. Seria bacana. Mas também seria difícil para cá não. Conseguimos mais um búzio arco-íris. Aqui não tem nada escondido. Vamos subir. E pegar isso aqui. Ganhou o frasco do tempo. É isso aí. Vamos levar para o Hecham. Ah, vamos levar lá para o Hecham. Mas eu quero ver se dá para pular daqui. Não dá nem para vir. Não dá nem para vir aqui. Ah, qual é? Seria legal se desse. Não, o jogo não deixa. É, tá bom. Seria divertido se tivesse alguma coisa escondida ali. Mas o jogo deixa muitas coisas óbvias. O que eu gosto, na verdade. Que é muito mais prático. Bom, agora dá para voltar pelo Lago do Carre. Tá, mas antes de voltar. Como eu acho que vai ter uma ceninha, alguma coisa assim. Eu vou aproveitar e deixar para o próximo vídeo. Que aí a gente já faz tudo o que precisa. Aqui tem como salvar, não tem? Não lembro agora. Tem lugar para salvar? Não tem. Tá bom. Não é todo lugar que tem. Mas tem aqui em cima que eu posso fazer isso. No pico do tormento. Ou não tem. Mas tá bom. Vou ter que ir lá naquele outro para poder fazer isso. Tá bom. Tranquilo. Bom, mas eu já vou aproveitar e finalizar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a vocês que assistiram. Muito obrigado aos membros que tornam possível os vídeos aqui no canal. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Comente aí embaixo o que vocês gostaram. O que vocês também não gostaram. Que aí eu vou melhorando. E a gente faz um canal melhor e mais divertido para todos. Caso você não seja inscrito, se inscreva para ver os futuros vídeos. E digam também o que vocês acharam do som. Se ficou melhor a qualidade do microfone. Se o áudio do jogo está muito alto, muito baixo. Eu só vou saber depois quando eu ver na gravação. Mas até lá eu já teria uma noção. Então é isso. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. E a gente continua no próximo vídeo aqui no canal. E eu quero parar aqui. Excelente. Ela está escorregando. Legal, ela é empurrada. Física aplicada. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Tchau. Tchau. Tchau.